Flávia Alessandra radicaliza no visual, tomei coragem e me libertei, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Flávia Alessandra surpreendeu os seguidores e mostrou seu mais novo corte de cabelo. A atriz da Globo agora está com o cabelo bem mais curto. Tomei coragem e me libertei. Aproveitei o curtinho para fazer um curtíssimo, porque já já deixo ele crescer. Deu um friozinho na barriga, sim, mas a sensação de liberdade é ótima. Qual foi a sua maior aventura com as tesouras? Poste me marca, quero ver, incentivou ela. Os fãs adoraram a iniciativa da atriz. Você é esta gatíssima. O curtíssimo é maravilhoso, elogiou uma seguidora. Amei, estou querendo fazer igual, falou mais uma. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu joinha, para fortalecer o canal, e também se inscreva no canal, no botão logo abaixo.